Você alguma vez já ouviu que você não vai conseguir realizar aquele sonho? Que é muito difícil, que não é pro teu bico? Já ouviu? Então assiste esse vídeo até o final que vai ser bem interessante. Solta a vinheta! Hey baby! Tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazendo um novo quadro pro canal e eu tava super ansiosa pra trazer esse quadro, mas aconteceu várias coisas na minha vida. Enfim, e finalmente eu consegui. Tô super feliz, super animada. E o nome do quadro se chama Pura Atitude. A intenção desse quadro é falar pra vocês um pouquinho sobre mim, como eu penso e como eu sou. E quem sabe conseguir fazer algumas pessoas enxergar um pouco mais assim da minha realidade, do meu conceito de vida, de como eu lido com certas coisas e talvez ajudar muita gente que não sabe nem porquê está fazendo certas coisas na vida. Porra! Só que nem sempre foi assim pra mim. Foi muito difícil conseguir compreender essa humanidade, conseguir compreender um pouco das coisas, porque eu nunca vi um mundo tão complicado como a maioria das pessoas vem, sabe? Sempre eu achei que tudo era possível. Sempre fui uma pessoa que imaginava, não, tudo é possível. Quando eu crescer eu vou conseguir tudo que eu quero e tal. Por que não? Eu luto, eu corro atrás, eu batalho, enfim. E é por isso que eu vou começar com o tema Você Pode, Você Deve e Você Merece. Quando eu era pequena, muita gente disse pra mim que eu não ia conseguir certas coisas. Nossa, como eu vi isso? Isso é um saco de se ouvir, sabe? É uma coisa muito chata de se ouvir. É horrível quando alguém te fala Não, você não vai conseguir porque você não tem dinheiro. Não, você não vai conseguir porque você não é bonita o suficiente. Ah, isso não é pra ter o bico não, hein? Desce aí, desce um pouquinho, pisa mais no chão. Só não tão alto, não. Isso é horrível. Sabe por que eu tô falando pra você que é horrível? É porque é horrível. Entendeu? A pior coisa que você pode fazer com uma pessoa é a pessoa criar sonho e você ficar lá e quebrar a vibe da pessoa, quebrar a onda, sabe? E induzir ela a se sentir mal, se sentir triste, se sentir frustrada, sem ela nem ao menos ter chegado a tentar, cara. Isso é ridículo. A gente tem essa mania de achar que tudo é impossível. E isso é horrível. Isso é muito chato. E pra mim sempre foi uma coisa muito maçante, sabe? Toda vez que eu falava que eu queria alguma coisa, eu tinha alguém pra ficar... Não vai conseguir, é muito difícil. Com esse teu jeito, esse teu jeito vai te lavar nada. Essas histórias todas que é um saco de se falar mais que tem que ser dita. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Durante muito tempo eu parei, sentei, chorei. Falava, mas é tão complicado, eu nunca vou conseguir, sabe? Eu queria, mas eu nunca vou conseguir. Ai, que saco, eu não vou nem tentar, porque é nossa. Não, vou tentar, olha pra mim, eu não vou conseguir. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não vou conseguir. E eu me vi que eu comecei a me rebaixar. Tipo, eu comecei a me colocar no chão. Eu comecei a dizer pra mim mesmo que eu era incapaz. E a maioria das pessoas fazem isso sem nem saber o porquê. Por que que a gente faz isso? Porque a gente acredita na colega que tá do lado e fala que tu não vai conseguir. Por que que a gente acredita nisso? A sociedade não te treina pro sucesso. Ela te treina pra fracassar. E eu sei que você vai pensar assim, sério, Pitu, você tá marroca? Não, é porque as pessoas falam a realidade. Não, não é a realidade da coisa. A realidade da coisa seria se alguém chegasse pra você e falasse assim, Por exemplo, tá? Mulher, tu quer emagrecer? Quero. Então tu vai ter que se esforçar. Talvez pra você não vai ser tão fácil. Talvez pra você não vai ser uma coisa que vai ser do dia e do outro. Pode ser num ano, pode ser num dois, pode ser num três. Mas é importante você saber que é o que você quer. Então luta e haja uma forma disso acontecer. Ninguém te fala isso. Ninguém fala pra você assim, ó filha da mãe. Olha pro espelho, vê as possibilidades, o quanto que você vai enfrentar de luta. Se vai te compensar e se for, corre atrás, cara. Não importa se vai acontecer amanhã, depois, daqui a dez anos. O importante é que um dia você vai conquistar o que você quer. E vai ser feliz com a sua conquista. Ninguém te fala isso. As pessoas falam pra você que você não vai conseguir. Realmente, pra cada pessoa, conseguir o que quer, leva um determinado tempo. Pra algumas pessoas acontece pra amanhã, tipo, eu quero um iPhone. Fico, mãe, comprei um iPhone. Pra outras pessoas como eu, acontece pra daqui a uns anos, um ou dois. Mas isso não quer dizer que eu não vou conseguir. Ao contrário, eu sei que eu vou conseguir. Porque eu sou uma pessoa que eu foco. Eu sou uma pessoa que corra atrás. Eu sou uma pessoa que eu, sabe? Eu mentalizo ali aquilo que eu quero, aquilo que eu quero. Eu me esforço demais. Então é claro que um dia eu vou conseguir. Mas não vai ser amanhã, meu. Sabe? Porque nem tudo é pra já. Nem tudo é tão fácil. Cada pessoa tem a sua dificuldade. Cada pessoa leva o seu tempo. E aí, o que que eu tô fazendo aqui hoje? Por que esse papo? Que eu quero dizer pra ti. Sempre que alguém falar pra você que tu não vai conseguir. Amiga, tu sai depois e se olha no espelho. Se olha no espelho que é essa a melhor forma que tem pra você lidar com você mesma. Se você olha no espelho e fala assim, eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir porque é o que eu quero. Eu vou conseguir porque eu sou bonita. Eu vou conseguir porque eu sou inteligente. Eu vou conseguir porque eu corra atrás. Eu vou conseguir porque eu mereço. E um dia eu vou conseguir. Eu não vou desistir até eu conseguir o que eu quero. Não importa o tempo que leva. Começa a falar isso pra você. Pra tudo. Pra todas as situações que falaram pra você assim, você não vai conseguir. Faça isso. Mentaliza ali no espelho e ela fala assim, eu vou conseguir sim. Tenha mais atitude na sua vida. Então assim, se olha no espelho, conversa mais com você. Diga que você vai conseguir aquilo que você quer. Sabe, bota fé, bota certeza, bota mais atitude ali. Tipo, não perde tempo convencendo ninguém. Tipo, não perde tempo convencendo papai, mamãe, titi, namorado, vizinho, chefe. Se convença. Olhe pra si e se convença daquilo que você quer. Se convença que você é capaz, que eu tenho certeza que seu momento vai chegar. A sua hora vai chegar e você vai se sentir realizada. Não acredite nas pessoas que estão ao seu lado dizendo que você não vai conseguir. Isso só vai fazer você desistir. Você pesar. Porque pesa aquela troça que fica no teu ombro, sabe? Parece que dá um peso. E tu vai se encolhendo e vai dizendo, eu não vou conseguir. É muito difícil. Eu não sei se eu devo continuar. Não, não faz mais isso. Bota atitude. Joga o seu ombro pra trás. Olha pra si. Fala, eu vou conseguir sim. Eu mereço, sabe? É o que eu quero. Eu vou conseguir. Não importa o que falem. Eu vou conseguir dentro do meu tempo. Por quê? Porque eu mereço. Todo mundo merece ser feliz nessa vida. A gente tá aqui pra ser feliz. Eu vou ser feliz. Sabe? Então eu vou fazer tudo. Eu vou trilhar a minha jornada pra realizar aquilo que eu quero. E pronto. Faça isso. Que eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que você vai reparar o quanto você é capaz de realizar seus sonhos. E eu tenho certeza que você já sentiu gostinho de realizar alguma coisa que você queria. De realizar algum sonho. E eu tenho certeza que você sentiu o quanto é maravilhoso. E você ficou querendo mais. Você deve estar falando assim, eu quero mais. É isso que eu quero. Vou conseguir. Eu fui forte. Eu fui além. Eu conquistei. Com certeza você já sentiu esse gostinho do seu sucesso pessoal. Então se você sentiu esse gostinho, não esquece de me deixar aqui embaixo. Me falar qual foi. E de continuar lutando aí pra isso acontecer. Lutando pra você se sentir cada vez mais realizada na sua vida. E não deixar ninguém te colocar pra baixo e te dizer que você não é capaz de realizar teu sonho. Então não esquece de comentar aqui. Me conta a tua história. Me conta se alguém falar pra tu que tu não é capaz. Me conta se você faz esse treinamento diário de falar que você é capaz sim. Me conta aqui se você tem essa atitude. Se você tem essa pura atitude aqui. Me conta. Se você também não tem, não tem problema. A gente conversa. A gente bota mais um pouco nessa pura atitude em você. Não esquece de me acompanhar no Instagram. Se você quiser também se inscreva aqui no canal. Vai ter muito mais coisa que eu vou trazer aqui pra falar pra vocês. Se alguém não gostou do vídeo, eu não posso fazer nada. Essa é a minha opinião. Meu jeito de pensar. E espero que eu seja bem compreendida na minha forma de pensar. Não se deixa mesmo abater. Porque eu não vou me deixar abater. Nós estamos juntas pra fazer um mundo um pouco melhor pra nós mesmas. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau. Fui!